É isso aí pessoal, vem chegando mais gato de luxo aqui em São Renegue do Ceará Isso aqui é a boiada de luxo aqui na Assumpir Ligeirinho Isso aí pessoal, é a grande feira do gato em São Renegue do Ceará Hoje muito gato de luxo, mas estou posicionado aqui para pegar a tecida do gato Pessoal, nossa amiga ajeitou ali a porteira Daqui a pouco Grande boiada aí Está aqui a descida do gato O gato está chegando pessoal É isso aí, Rádio se marcou Muito gato pessoal, muito gato Daqui a pouco vamos conversar com nossa amiga e pegar o preço Mais uma boiada de luxo aqui na feira de São Benedito E aí E aí E aí Bom dia, minha amiga Imar Nossa amiga Imar, pessoal Tem preço e tem qualidade Preço e qualidade Aí eu escutei aí O rapazinho olhar uma junto E já tá vendido, né minha amiga Imar É, um amigo ficou de olhar hoje Mas deu certo, eu deixo da noite Aí pegou gado bom A venda é boa, né Agora se pegar gado ruim Aí demora Aí demora O negócio é pegar gado bom, né minha amiga Imar Aí tá de quanto esses aqui Aqui a partir de 1.300 tem, viu Esse é 1.300 1.300 reais esse aqui, ó pessoal E esse aqui 1.800 1.800 É mistício de gileteiro, né esse aqui É, bom e manso, viu Aparelona aí 4.600 Agora esses aqui é de luxo, meu amigo Imar É, uma rota muito arrumada aqui É 4.800 esses dois pretos 4.600 4.600 4.600 Ele deu um choro, viu Mas é uma junta arrumada, viu Esses dois pretos aí, gordos Aí o vermelho Tem a garrotinha aí 1.400 1.400 essa garrota, pessoal Onde o Ubi, rapaz Muito arrumada, viu Foi encabrestadinha hoje Olha o Ubi, uma fichinha desse, olha É, tá ali, tá bonita mesmo E a pele limpa também É, muito bom Foi encabrestadinha hoje 1.400, né 1.400 Aqueles ali é seu, meu amigo? É não, é do amigo que encostou aí É do amigo Vamos pegar aqui o contato do nosso amigo Imar Com o Pedro Henrique Aí o contato do meu amigo Pedro Henrique É 88-9-9-3-8-1-2-3-5-2 É isso aí Quem se interessar só entrar em contato, né E o nosso amigo vai mandar o alô pra família O alô Um alô aí pra minha mãe Samara Um alô pro meu pai o William Um alô pro meu vocacinho Um alô pro meu filho o Cristian Um alô pro meu filho o Gabriel E pra todo mundo É o menino do alô Alô aí também pro nosso amigo Daniel Pairo Lá na Rádio Tabajara Alô aí pro nosso amigo também Domingos Maracanã Trabalho também, faz o esporte na Tabajara Mas o Júnior Teixeira também Um alô pra todos aí Aí meu amigo Você tá um pouco parado do futebol Mas você tá acompanhando, né Tô acompanhando Tô acompanhando, né Tô acompanhando, né Tô comando, né Como é o nome do time? Palmeira e o canal do Marcos Ah, você joga no 2, né É É isso aí Aí é uma diversão, né Diversão É, sim E bom é as viagens, né Às vezes pega um via um jogo Conhecei muitos amigos, tô bem, né Às vezes pega um jogo mais longe, né Mas é aquela diversão na viagem Ah, a aventura é boa É isso aí Aí, obrigado meu amigo Melhoras aí Tem uma previsão aí Pra você tirar esse Aí dia 23 eu vou retornar Foi feito alguma coisa? Foi não, só botar a sua tábua Aí faz o dia 22 A gente manda bater o Rau-X aqui E dia 23 Leva pra lá Pra o médico ver, né Aí avalia e vê como é que dá Aí foi nesses dois dedos, né Nos menor, né Se Deus quiser vai dar tudo certo aí Vai dar certo Até dano, meu amigo Pois tudo de bom, meu amigo Valeu, bom trabalho pra você Tudo de bom Aí quem se interessar, pessoal Só entrar em conta Nossa Amiga Imar Isso Se Nossa Amiga Imar quiser vender Nossa Amiga Imar Vai olhar também o gato Pra comprar Se der certo uma troca também faz É, só uma troca Coisa boa, coisa boa a gente troca É, exatamente Porque senão É Valeu